Eu perguntei pra você, cadê a imagem? Curitiba ainda é a capital verde? Que árvore é essa? Vamos ver você participando. Deixa eu ver o nosso povo aí. Que árvore é essa e que idade ela tem? Olha que bacana. Bom dia, Riva. Deve ter uns 300 anos. Ih, errou, Angélica. Aqui, Angélica de Piracuara. Próximo, deixa eu ver. Vera, Santa Bárbara, 80 anos. A Santa Bárbara é uma árvore, tá? Não é, e nem a idade, viu, Vera? Próxima, deixa eu ver. Alfeu, bom dia, Jatobá, 240. O Jatobá errou. A idade ficou mais ou menos perto. Deixa eu ver a outra. 500 anos essa árvore e deve ser arueira. Não sei, chutei. Jorge, a idade tá quase ali, mas não é uma arueira. Próxima, deixa eu ver. Bom dia, Riva. Essa árvore tem uns 173 anos e meio, né, Emerson? Obrigado pela participação. Próxima, não é, não é só isso. Vanderlei, bom dia. Sou o Vanderlei de Campo Magra. Essa árvore tem 112 anos. Errou, Vanderlei. Tem bem mais. Deixa eu ver a próxima. Wilson Gomes. Essa árvore deve ter uns 50 anos. Ih, viu, ficou longe, ficou longe. Próxima, deixa eu ver. Araucária, 500 anos. Não, tem araucária na reportagem, mas não é essa aí. 500 anos? Pode ser. Próxima, deixa eu ver. O Magno. Meu nome é Magno. Bom dia, Riva. Meu pé de cedro. Tua árvore deve ser um pau-brasil. Acho que tem uns 180 anos. Não. Não é, não. Cadê o pé de cedro dele? Ó, bonitão. Pô, que campo legal esse teu aí, hein? Que área bacana. Próxima, deixa eu ver. 273 anos. A árvore é um pau-brasil. Não. Errou. Próxima. Bete. Essa árvore tem uns 150 anos. Ih, passou longe, viu, Bete? Próxima e última. Eduardo. Bom dia. Essa árvore é uma embuia. Tem mil anos de idade. A mesma que dá nome ao bairro Capão da Embuia. Abraço. É uma embuia. Mas sabe que idade ela tem? O Edakit responde agora. A cobertura verde de Curitiba nasce assim. Põe no ar. É de perder de vista. A altura da árvore chama atenção. Nela vivem muitas outras plantas, como essas bromélias. Mostrando que está bem viva, saudável. Uma personagem e tanto dessa reportagem. Você nem imagina quantos anos tem essa velha senhora. Se tem uma coisa que é daqui, é o título de capital mais ecológica do Brasil. Nesse bosque, a gente sente bem isso. Parece mata fechada. Pelas ruas, são responsáveis pelas sombras. Sabe onde nascem? No orto florestal. Que fica dentro do parque da Barreirinha. Um verdadeiro berçário. Pronto e usado. Para embelezar a capital do estado. Aqui, a muda passa por pelo menos quatro estágios. Da germinação da semente, até estar pronta para o plantio. Quatro anos depois da semeação, quatro anos depois, elas vão para as ruas da cidade, onde vão fornecer flores, frutas, ar, vento, tudo. O senhor tem uma ideia de quantas árvores Curitiba tem? Em vias públicas, em Curitiba, nós temos 330 mil árvores. Dessas 330 mil árvores, 310 mil eu já plantei na cidade de Curitiba. 310 mil você fez esse trabalho? Exatamente. Nós não estamos contando aqui dos parques, né? Só em ruas. Vias públicas. Vai no alto da 15 e olhe. Olhe para a cidade. Olhe para o Rebouças. Aquilo, parece que as casas germinam, brotam entre as árvores. A vista que ele falou é essa aqui. Realmente, parece que casas nascem em meio a uma enorme floresta. Vamos continuar o bate-papo? Curitiba tem verde, por isso que nós respiramos legal. E isso eu vejo um orgulho aí. Ah, com certeza. Porque a maioria dessas árvores saíram aqui do horto. De volta ao bosque, a impressão é que estamos numa mata fechada, natural, praticamente intocada. Nós estamos aqui no Museu de História Natural do Capão da Embuí. Aliás, professor Rodrigo, uma área extremamente preservada da capital do estado aqui, né? Aqui nós temos uma das florestas mais bonitas dentro da cidade. Embora não seja o maior parque, como Barigui ou como a Reserva do Bugil. É de tamanho, né? É, não é de tamanho, mas assim, por estar bem no centro da cidade e por abrigar alguns dos maiores indivíduos e, portanto, uma das florestas mais antigas que nós temos na cidade. Infelizmente, nós não temos nem Curitiba, nem uma araucária de antes do descobrimento do Brasil. Poderíamos ter, porque existem araucárias no Brasil de mais de 500 anos. No entanto, nós temos em Curitiba diversas árvores mais antigas que a própria cidade. Quer ver só aqui, ó? Essa é uma embuia, gente. E ela pode ter 400 anos. Essa aqui é a mais velha da cidade por que está catalogada. Essa é o que a gente tem o registro que foi medido, contado e que a gente tem certeza que é a mais velha. Uma ânsia, símbolo máximo do orgulho da nossa gente. Essa é uma árvore que a gente não tem como prever quando termina a vida dela, né, professor? Não. Com certeza ela pode passar dos 500 anos. Tem embuios que chegaram até 800 anos de idade. Então pode ser que ela fique aqui mais 50, 100 ou até mais 300 anos ou 400 anos ainda pela frente. O Eda aqui trouxe a araucária, representante máxima do nosso estado, morada da Gralha Azul, que nos dá o pinhão. Foi de encantar vermos como somos pequenininhos, perto dessa gigantesca embuia, que mantém o título de capital mais verde do país. É ou não é uma capital diferente, bonita e que se preocupa com essa parte verde? É claro que é. Isso não é de agora ou de antes. Vem historicamente. Curitiba tem 327 anos. É isso? 29 de março do ano de 1693. Não é essa a data de fundação da cidade? Essa embuia já estava aí. Sim, é uma embuia. Sim, ela tem 400 anos de idade. Está enraizada, está forte, está viva. O sinal de vida é isso aí, ó. Aquelas outras plantas que nascem nela. São essas hospedeiras que se aproveitam da vitalidade dessa árvore para poder crescerem também. Mais de tantos metros de altura. Coisa linda de ver. Aliás, esse bosque do Museu de História Natural, ele vale bem a pena. O museu vai sair dali, mas esse parque vai continuar e é lindíssimo. 400 anos, ela viu Curitiba ser um bebezinho e hoje se tornar essa cidade fantástica como é. O Vanderlei falou, quantos? 112 anos? Cadê? Está... Não. Na verdade, imaginei que tinha 400 anos. Eu que não quis falar. Pois é, se tivesse falado, você tinha acertado. 400 anos. É medido pelos anéis que vão se formando no tronco da árvore. É isso. O É daqui é para trazer curiosidades. Curiosidades da nossa terra, da nossa gente, do nosso povo. Você do Estado inteiro, tá? Nossa equipe pelo interior vai começar a fazer o É daqui também. Você tem uma curiosidade? Tem um tema diferente? Nós já falamos da bala de banana, já falamos de barreada em outros momentos, que a gente vai voltar a conversar mais uma vez para vocês de todo o Estado do Paraná. Já conversamos sobre muitas e muitas coisas que são do nosso povo, que marcam a nossa gente e o povo do Paraná. E se tiver alguma indicação, quer uma sugestão, quer dar, pode vir e mostrar para todos nós. Combinado? Às 8h27.